Na terceira sessão ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Araraquara, foi aprovada a criação da Comissão Especial de Estudos, denominada Frente Parlamentar de Direito à Cidade, de iniciativa da vereadora Fabi Virgílio. A cidade, ela é uma construção social, enquanto tal, traz em suas estruturas todas as características da sociedade que engendra, portanto. Se essa for marcada por profundas desigualdades sociais, por atitudes e ações preconceituosas e comportamentos insustentáveis da perspectiva socioambiental, a cidade trará essas novas características. No entanto, ao construir a cidade, a sociedade também se reconstrói, podendo reforçar, em um ciclo vicioso, problemas estruturais profundos. Porém, a cidade pode ser reconstruída, no sentido de romper com ciclos deletérios a vida. Neste sentido, um dos grandes desafios a ser encarados é construir o direito à cidade, em um sentido amplo, com respeito à vida, à diversidade, à igualdade, à sustentabilidade e à garantia da democracia. Não se trata apenas de um direito normativo, mas algo que transcende, fazendo a vida se realizar de forma plena e valendo a pena ser vivida. A comissão será composta por três vereadores e terá duração inicial de dois anos, sendo que, ao final dos trabalhos, deverá ser emitido um relatório das atividades realizadas.